Ah, vou procurar lá, Viva Fernandes, né? E eu adorava, assim, sabe? E tinha uma pessoa também que me ajudava a escrever. Dois, ele me mandou. E aí eu dei uma floreada, mais algumas coisinhas, assim. Eu tenho imaginação boa. Eu não gostava de ver filme porque eu achei muito... Eu sempre achei muito mecânico. E achava, assim, que eu não ia conseguir fazer aquelas acrobacias todas, entende? Então eu gostava sempre da coisa que era mais normal, sabe? Sempre gostei daqueles vídeos que tem de... Como é que é sexo dentro do carro? Tem um nome isso? É público? Não, é... Como é que fala? Quando... Ai, não esqueci, gente. Minha memória tá uma merda. Quando a pessoa faz no carro, ela se filma. Amador? Amador. Eu acho isso muito mais instigante do que a coisa... Apesar de ter trabalhado nesse universo. Mas é porque eu sabia que eu tinha que ficar seguindo algumas coisas. É, mas é isso que... Como a gente falou, né? É um trabalho. É. E tem ali um roteiro. Então, não é só porque a gente fez que a gente gosta daquele jeito, né? A gente tava fazendo uma performance ali naquele momento. E é performático mesmo, né? É performático. Tem que seguir, né? Tem que seguir alguns roteiros ali. A gente precisa ter algumas coisas, né? Que fazem parte desse universo, né? Do pornô. Mas eu prefiro essa coisa mais amadora e tal, né? Eu gosto mais dessa coisa assim. Mas eu tive que... Pra você ver, como é que eu... Eu tive que assistir a vários. Eu vi filme de tudo quanto é tipo... Gente, quando eu entrei na salinha da Brasileirinhas, eu não acreditei. Tem filme de tudo, né? Tem. De gente peluda, sem estar com pelo, sem barba, sem barba. E os títulos, né? Os títulos eu amo. Eu tenho nada mais cafona. Mas tá lá. Eu falo, gente, cuidado com esses títulos comigo, hein? Que eu vou ter vergonha de falar. Você lembra o nome dos filmes? Dos meus? Sim. Não, era... Era bem simples, assim. Era vivi.com.br É porque era mais voltado pra, assim... Em usar o seu nome mesmo, né? Tipo, você era a estrela ali. Era mais voltado pra isso e coisa mais na internet. Porque eu já tava fazendo muita coisa pra internet, já. Então, eles usavam sempre isso. Vivi.com, não sei o que lá. .com.ela. .com.você. Ah, então não teve nenhum trocadilho infame aí, não. E o tronco de árvore animado. Como é que é? Tem um deles que eu nunca esqueço. Como é que é o nome? É 69 Tons de Pica, uma coisa assim. Eu adoro quando faz as analogias dos filmes famosos. Isso. Gente do céu. Eu falo, meu Deus do céu. É uma coisa muito louca, mas é engraçado. É engraçado, né? É engraçado. Fez parte, né? Foi uma época muito... Muito forte, né? Esse... De premiações. É... E os filmes que você assistiu pra estudar, eram os filmes da Brasileirinhas mesmo? Ou você assistiu filmes lá de fora também? Eu vi os de fora e vi os da Brasileirinhas. Até pra poder fazer as correções de luz. Eu sempre fui ligada nisso, sabe? Da luz isso, da música. Porque eu não sei porquê...